salve rapaziada tudo tranquilo enfim consegui pensar no que eu ia fazer com aquele motor dois tempos mas o que aconteceu para essa finalidade eu vou ter que remontá-lo desmontar tudo e remontá-lo só que conjunto 3m para carros a disco é isso aí a remontagem tudo certinho e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E esse é o primeiro vídeo de uma sequência matadora. É isso mesmo, nós vamos montar um mini bug, um kartzinho, um carrinho com motor dois tempos de 75cc. E você vai acompanhar passo a passo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder os vídeos dessa série. O novo kart, valeu!